Olá, meu nome é Isaías, evangelista, tenho 41 anos, sou de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Hoje a gente atua no ramo de call center e tecnologia de envios e a gente tem atuado, tem tentado atuar para a própria empresa. Inclusive, eu vinha tentando fazer algumas licitações e a gente conseguiu ganhar a primeira depois que a gente iniciou o curso ali. Então, para mim, tem sido bem válido ali. Ah, perfeito. Então, antes de começar o curso, vocês ainda não participavam de licitação? Ou já participavam? Não, a gente tentou participar, mas a gente... o primeiro entrave era o entendimento do edital. Porque se a gente pega um edital lá com 30 páginas, com um monte de coisa que pede, a gente não sabia o que fazer, por onde começar. Então, a gente tentou diversas vezes participar de licitações, mas a gente não conseguia nem se habilitar nas licitações. Perfeito. E aí, depois que você entrou no curso, você sabe me dizer quantas licitações vocês já participaram, tiveram êxito? Até agora a gente teve êxito em uma. Até na sequência é uma das dúvidas que eu tenho ali. Que é por causa de questão de tamanho e assim por diante. A gente já participou de umas... até agora... eu acredito de umas oito licitações. Perfeito. Já teve isso. Mas a outra... Isso, isso. A gente já ganhou uma. E outras três, outras quatro licitações a gente nem entrou. Porque a gente leu o edital, viu que no edital a gente não tinha tamanho suficiente para aquela licitação. Isso acontece. Inclusive foi uma licitação que nos encheu os olhos ali quando a gente recebeu, que era para o INSS, a call center do INSS. O valor da licitação era 300 milhões. Mas aí, lá tinha uma exigência ali de quantidade mínima de atendimentos. Ou seja, eles não vetavam para empresas de pequeno porte. Porém, eles pediam no mínimo... acho que eram 3 mil postos de atendimento. Ou seja, impossível uma empresa pequena ter esses 3 mil postos. Então, a gente nem entrou nessa licitação. Mas isso está correto. Porque se o edital tem uma proporção realmente muito grande, a empresa que vai aderir àquele contrato, ela precisa ter estrutura para isso. Então, as exigências são corretas porque ela faz o corte ali onde você consegue aguentar. Então, nesse ponto está certíssimo, não tem uma irregularidade. E você está totalmente no caminho certo, porque a gente não pode dar ali o passo maior que a perna. Então, ainda que não tivesse uma exigência, você cumprisse ali totalmente, mas você não tem fôlego, a sua empresa não tem fôlego para atender aquele quantitativo, você deve buscar realmente por escopos menores que a sua empresa vá conseguir com calma ali atender. Ah, legal. Até uma coisa interessante dessa licitação que a gente venceu, a gente venceu ela 10 dias depois que eu iniciei o curso. Então, a gente vinha tentando, tentando, sempre perdia. Então, depois que eu comecei o curso, deu 10 dias, a gente colocou a licitação. Aí, a gente não tinha o KINAI necessário. Aí, a gente ficou em primeiro. Aí, o segundo colocado, ele entrou com o recurso contra a gente, falando que a gente não tinha aquele KINAI. Aí, tem uma parte do curso lá. Inclusive, eu fiz uma pergunta no chat ali, a senhora respondeu bem rápido. Aí, eu fui responder, eu fiz uma contra-razão pedindo para o órgão prazo para eu poder fazer a alteração do KINAI. O órgão autorizou. A gente fez a alteração, apresentou aquela alteração do KINAI e conseguiu se habilitar. Que ótimo! Parabéns! De quanto foi? Quanto que foi essa licitação, Isaías? Foi de 10.800 reais. Ótimo! Mas esse é um pente, né? Conseguiu reverter ali algo que, se você não tivesse ali preparado, o concorrente acabaria te derrubando, né? Bom, parabéns! Se eu tivesse o conhecimento ali, com certeza eu não teria conseguido virar o jogo, né? Parabéns, Isaías! Parabéns, parabéns! Vamos lá, Isaías! Qual é o tema que você quer conversar na mentoria de hoje? Sim, é até uma das coisas, né? Eu até anotei aqui para poder não deixar passar nenhum, né? Então, o que que acontece? A gente só tem batido no ComprasGov, né? A gente tem cadastrado lá e tem tentado pegar licitações do ComprasGov. Porém, assim, como o nosso ramo é serviço e exatamente call center, então, assim, não são muitos serviços que aparecem nesse segmento. Tem alguns, mas, por exemplo, aparecem uma vez, duas vezes por mês. Às vezes tem mês que nem aparece essa prestação de serviço. Igual esse mês, apareceram quatro, mas uma foi de 300 milhões, que a gente não pôde participar. Outra foi, que apareceu semana passada, de 3 milhões, que a gente não pôde participar também por causa de um item lá, que o governo já pediria para... Nós somos de cobrança. Ele falou assim, não aceita empresa de cobrança para entrar. Então, a gente não pôde participar. E outra foi de 80 milhões, que a gente também não pôde participar. Quando aparece no nosso segmento, por ser órgão federal, por exemplo, o INSS, ele pede muita coisa. E, às vezes, ou ele aparece algo que a gente não consegue entrar, ou aparece algo muito grande que a gente não consegue pegar. Então, eu queria verificar se, fora o ComprasBR, se tem algum outro lugar que eu possa pegar, por exemplo, assim, que eu consiga pegar mais possibilidades de aumentar esse nosso leque e, assim, conseguir fechar novas licitações. Com certeza, com certeza. Porque o que acontece, Isaías? O ComprasGorbr é um portal 100% gratuito, por isso que eu fomento muito iniciar por lá. Porque muitas pessoas que vão começar a carreira, muitas vezes, elas começam ali mesmo com zero, né? Zero capital, zero investimento. E aí, qualquer custo ali, ele acaba sendo direcionando a pessoa, puxa, então eu não vou conseguir porque tem esse custo. Então, lá, é tudo gratuito. É só, realmente, a força de vontade de começar a trabalhar, de começar a levantar o capital. Então, aí, você já teve o seu primeiro ganho e vocês têm um potencial, né? Para apresentar. Você está representando uma empresa que tem potencial, que já pode participar de licitações. Então, vocês não precisam, necessariamente, ficar só nos portais gratuitos. Por quê? O governo federal, ele usa, obrigatoriamente, ComprasGorbr, mas nós temos muitos estados e muitos municípios que também aderiram ao ComprasGorbr e utilizam ali gratuitamente. Mas não tem só esse portal. Na verdade, a gente tem uma infinidade de portais onde ocorrem as licitações eletrônicas. Por quê? Porque os estados, distritos, federais e municípios, eles não são obrigados. O governo federal é obrigado a usar o ComprasGorbr, mas estados, municípios, eles não são obrigados. Então, eles podem aderir gratuitamente ou eles podem aderir a um outro portal. Então, por exemplo, o portal do licitações, tem que dizer, licitações do Banco do Brasil, é outro portal. Portal de Compras Públicas, BLL. Então, a gente tem uma infinidade de portais hoje em dia. Só que são portais que eles têm taxas, mas não é nada de outro mundo. São taxas, cada um tem a sua taxa, não tem uma receita de bolo. Isso, você entrando no portal, já vai ter ali custos, custos de utilização. Geralmente, você pode, alguns permitem você, ah, eu vou utilizar por 30 dias, vou utilizar por 3 meses, vou utilizar por um ano, vou utilizar mensal. Então, você faz um plano, como se fosse um plano de utilização, pelo tempo que você deseja utilizar. E aí, o que adiciona isso, Isaías? Vamos lá. Quais são as questões que a gente tem que tratar aqui? Quando você vai buscar esses serviços, e você vai agora a partir de outros portais, você pode buscar diretamente no próprio portal, ou qual que é a facilidade? Porque isso, claro, isso toma tempo. Então, inicialmente, a gente fala, é buscar na unha, né? E ir pesquisando cada um dos portais. Você pode pesquisar também no site das instituições. Luiz Flávia, puxa vida, eu sei que aqui na minha cidade tem, é a contratação de serviço, eu sei que nas cidades vizinhas tem. Você consegue entrar no próprio site do órgão, todo o site todo, da prefeitura, da câmara, do bombeiro, da polícia, do hospital, da creche, todos os sites dos órgãos e entidades públicas têm uma aba, sempre vai ter uma aba escrita em licitação. Mas você consegue baixar um edital, não importa o objeto, um edital só, para você ver o portal que eles usam. Puxa, eu baixei aqui, ah, esse aqui usa o portal de compras públicas. Ah, esse aqui usa o licitações do Banco do Brasil. Pronto, aí você já sabe que você pode ir lá nesse portal para fazer a pesquisa. Geralmente, a pesquisa de editais é algo gratuito, que você não precisa pagar para fazer a pesquisa, mas você vai ter que pagar se você for entrar na licitação, para aderir, cadastrar a proposta, participar da disputa, né? Então, esse é o primeiro, digamos assim, o primeiro pano de fundos aí, que você poderia passar. E o segundo passo é o quê? Aviso de licitações. Então, existem empresas que fazem sistema de avisos de licitações, né? Lá no próprio, lá no nosso curso de analista, você vai ver que lá embaixo de tudo vai ter uma aba de algumas empresas que a gente acabou fazendo um convênio, né? A Viana não ganha nenhum real disso. O desconto que a gente conseguiu é repassado para o aluno, e aí eles deram lá um desconto e uma possibilidade de você testar por um tempo grátis. Não tem só aquelas, não tem só aquelas. E se você colocar na internet aviso de licitações, vai aparecer uma infinidade. Todas essas empresas... Oi? Essas empresas reúnem todos que têm e me entregam tudo em um... Exatamente. Só que tem um custo. Tem um custo. E tem empresas que cobram caro por isso. Então, por isso que a gente fala que isso não é uma solução que você precise fazer no começo. A gente sempre fala, Mas como você já tem uma empresa... Pelo que eu percebi, essa empresa, apesar de não ser a empresa que vai participar da licitação de 300 milhões, mas esse serviço que você representa é um serviço significativo. Então, a empresa pode aderir, sem dúvida nenhuma, a um serviço desses. Já facilitaria para você não precisar ficar buscando. Então, você testa. Testa grátis. Não fecha com ninguém. Pega esses avisos de... Começa lá pelas que estão no curso. Usa o tempo que tem gratuito lá. Busca outras também. Faz o teste de drive. Geralmente, eles dão 7, 14 dias grátis. Lá, se eu não me engano, eles deram um prazo maior para a gente lá, para os nossos alunos. Tem o link lá direto. E aí, você testa e vê qual que você gosta mais. E, claro, os planos mais custo-benefício. Ver qual que te atendeu, qual que você realmente gostou, qual que realmente trouxe os editais. Porque esses avisos, essas empresas que fazem esses avisos de licitações, nem sempre é 100%, certinho. Às vezes, aparece lá uns editais de outros segmentos. Então, por isso que tem que testar. Você fala, poxa, essa daqui teve um acerto significativo. Essa daqui não. Essa daqui mandou ali editais que nem era do meu segmento direito. Então, aí você vai vendo qual que você se adapta. E aí, você dá segmento, né? Contrata assinatura. Daquela que você mais gostou. Mas, testa o tempo grátis. Não para só nas que estão lá. Testa outras. Então, seria um segundo passo para já te trazer a coletânea. Todo dia de manhã, você vai acordar, vai ter lá a coletânea dos editais do seu segmento. E você só se preocupa em participar da licitação. Não em buscar. É, já tem bastante tempo, né? Exatamente. Porque hoje aqui na empresa a gente tem outras demandas, né? E a minha ideia, eu estou participando, eu sou gestor da empresa, eu estou participando para poder criar um setor de licitações aqui na empresa. Então, a nossa ideia é também ter vários analistas trabalhando, ter vários analistas trabalhando no setor aqui para isso. Mas, antes de vender o serviço, a gente optou por quê? Não, vamos fazer para nós, para nós sermos como referência. Depois a gente consegue vender isso também com mais propriedade, né? Perfeito. Não, excelente. Excelente, Zezé. E assim, olha, eu vou te falar. Às vezes a gente planeja uma coisa, né? Ah, eu vou fazer assim e depois eu mudo para cá. E muitas vezes o sucesso, ele acaba sendo grande e você muda ali no meio do caminho. E pode chegar no momento que você fala, não, eu vou focar aqui só, vou aumentar aqui, vou pegar, conseguir dar um call center ainda maior ainda, conseguir pegar esses contratos mais volumosos, com valores mais vultuosos. E aí, porque é indiferente, o conhecimento que você tem para participar pela sua empresa ou participar pelas outras, é o mesmo. Então, é muito mais questão de afinidade do que você se sente melhor, porque tem aluno que fala, não, eu gosto também da execução do contrato, que é o que vocês fazem aí. Não é só participar da licitação mesmo, que está o contrato também, que é o perfil do empresário. E tem outros que não, tem outros que o perfil deles, eles não querem nem saber da execução do contrato. Eles querem focar 100% só nas estratégias de participar de licitação e aí é o perfil que representa empresas. Então, vai muito mais do perfil que você tem, porque os ganhos você consegue, você vai ver que você vai conseguir redimensionar para o que você quiser. Inclusive, eu quero ficar só com a minha empresa e eu vou ampliar, vou aumentar a minha empresa e conseguir pegar contratos ainda maiores. Legal, legal. Até uma coisa interessante que aconteceu, a gente entrou numa licitação, a gente foi entrar numa licitação, mas depois que teve esse contra-razão, a gente já ficou escaldado, a gente já viu que a gente poderia poder entrar, aí teve uma outra licitação que a gente não poderia entrar, estava comentando com o fornecedor nosso e o próprio fornecedor já se habilitou, disse, olha, se você for fazer serviço, a gente contrata vocês para poder fazer isso. Interessante. Aí, a gente já estão preparados ali para a gente poder ter os nossos primeiros clientes ali. Excelente, quer dizer, olha, tudo bem, eu sou seu fornecedor, você não quer participar, mas eu quero participar do programa minha, mais ou menos isso, né? E aí, a comissão também que você pode ganhar, a gente está falando de contratos muito mutuosos, então, realmente, compensa, compensa você nesse ponto, compensa porque é algo que você nem vai se preocupar em prospecção do cliente, se na verdade, você já vai lidar ali com os próprios fornecedores que sem nem a necessidade, porque eles não saberiam participar, eles não conseguiriam participar e você tem esse conhecimento que eles não têm, então, dá para reunir os dois, aí é excelente. Eu consigo ganhar pela empresa e ainda também ganhar com o possível cliente ali. Aí você fechou o seu ecossistema, porque você já está com os seus fornecedores em mãos que eles já, propriamente, já estão virando seus clientes, né? Eles estão vendo ali o seu trabalho, dessa participação. Opa, você não consegue, mas eu tenho essa estrutura, então, participa e deixa o contrato comigo que eu executo e aí você cobra as comissões em cima disso, logicamente. Nossa, você é a melhor parte, né? Com certeza. Legal. Acho que essa, a minha maior dor era essa mesmo, né? Ou seja, a gente, por ser bem nichado o serviço, a gente, o que a gente mudou agora? A gente mudou alguns, abrir alguns quinais na empresa para que a gente possa conseguir abrir o leque e participar mais, né? Mas aí, na procura mesmo que a gente ficava com essa dificuldade, né? Então, acho que com esses outros, outros órgãos, né? que a gente vai atrás de outros órgãos, eu acredito que da mesma forma que tem órgãos que precisam, deve ter mais, diversos outros que necessitam dessa necessidade, né? Do serviço, né? Certamente. Então, aí, assim, é bem, é bem, a linha que você vai seguir a partir de agora, né? Para mim, eu vou tentar te esclarecer, vamos ver se ficou claro, porque para vocês eu não estou te confundindo ainda mais, mas, qual que é a linha que você tem que seguir agora, então, o Compras Gov.br, né? Apesar de também ter editais lá de prefeituras de estados, então, eventualmente, você vai encontrar esses editais também lá. Porém, esses maiores já fica o seu alerta aí para você participar representando esses próprios fornecedores que já estão te solicitando isso. Então, eu não perderia essas oportunidades, né? Eu já, já, meio que deixaria isso como um plano também já para participação, porque não participar também é um, dinheiro que você está deixando de ganhar já que você já tem um cliente que fala eu consigo executar esse contrato, participa para mim. Então, eu continuaria nessa linha os contratos vultuosos desse daí dos 300 milhões, né? 200 milhões, você ir participando com esses seus fornecedores que já falaram que são aptos e aí é um trabalho que você vai começar a fazer, Isaías, vai fazendo o cadastro desse seu cliente, já vai coletando a documentação, vai se antecipando, deixando aquilo lá pronto, porque quando apareceu o edital, você já está ali com tudo, já meio caminhandado, tudo mastigado, opa, apareceu, vamos embora, o cadastro já está feito, a documentação está toda regularizada, vamos participar. E em contrapartida, o que você vai fazer? Você vai começar a buscar as licitações estaduais, municipais, de outros portais, né? Porque o Compras.gov.br é um portal, mas nós temos também todos os editais que são publicados diariamente em outros portais. Flávio, então, como é que eu acho esses portais? Então, vamos lá. Primeiro passo, se a gente fosse partir de um investimento zero, que não é o caso porque você tem uma empresa e a empresa vai ser um custo ali para ela que vai ser irrisório, né? A primeira licitação que você ganhar, você já pagou ali o custo dos avisos de licitações, mas primeiro passo, até para você apresentar para o pessoal aí é importante, busque então outros portais. Então, vai lá no licitações do Banco do Brasil, vai lá no portal de compras públicas que tem muitos editais municipais lá, vai no BLL, né? Se você digitar ali licitações eletrônicas, você vai ver infinidade de portais que vão aparecer, realmente são muitos. Para você ter uma ideia, Isaia, existem, por exemplo, prefeituras que têm o seu próprio portal, eles contratam uma empresa, uma empresa de informática, de desenvolvimento de software, a empresa desenvolve um portal para aquela prefeitura e só a prefeitura usa aquele portal, né? Então, aí, por isso que vem o segundo passo, além de olhar esses portais, você também pode pegar os órgãos públicos que você tem interesse em trabalhar e falar, deixa eu ver aqui, então, nessa prefeitura, deixa eu ver aqui nessa câmara, deixa eu ver aqui nessa entidade, nesse órgão, né? Qual é o sistema que eles usam? Então, você vai lá, entra no site do órgão, a prefeitura, já no Google mesmo, prefeitura de tal, 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 entra no site, vai na aba licitações e baixa o primeiro edital, o primeiro edital que tiver lá já vai te mostrar, ó, essa licitação vai ser realizada pelo portal X. Outro ponto de busca, Isaías, PNCP, que agora, assim, são as licitações da nova lei, tá? O que eu tenho que te avisar é que muitas licitações ainda vão acontecer esse ano, muitas, pelo regime anterior, e aí as do regime anterior não vão estar lá, mas no PNCP, inclusive, tem várias aulas que eu publiquei na semana passada, ali, do PNCP ensinando para vocês fazer essa busca prática, você entra lá, você digita o objeto que você quer, aparece todas as oportunidades e aparece ainda qual é, onde vai acontecer a licitação, e aí já aparece exatamente a fonte, aí vem a fonte, de onde que tirou essa licitação, aí você já tem exatamente qual que é o portal que ela vai ser realizada, você não precisa nem... Direcionado, top, totalmente direcionado, e aí a última, essa seria a primeira análise gratuita, digamos assim, e aí a segunda, se for pago, aí sim são essas empresas que fazem o aviso de licitações, que seria esse próximo passo, e aí eles coletam, eles pegam todos os portais, eles coletam todos os digitais e eles mandam para o seu e-mail. Ótimo, mas até chegar nessas empresas, nossa, tem muita coisa ali, né? Tem. Essas que a professora falou, tem bastante coisa que dá para trabalhar. E eu te falo mais, sabe por quê, até às vezes o pessoal pergunta por que eu não sou muito adepta à empresa, porque se eu fosse 100% adepta a fazer avisos de licitação, talvez eu mesmo já teria me interessado por ir atrás disso, fazer uma parceria com alguém, alguma tecnologia para fazer essa busca, mas por que eu não me interessei por isso? Porque o PNCP, para mim, ele vai resolver ali de uma maneira muito inteligente e gratuita, né? Então, quando a gente entrar mesmo na nova lei, porque esse ano ainda vai ter muita licitação pelo regime anterior, a gente não pode fechar os olhos para isso, a maioria, a maioria, porque os órgãos estão ainda se capacitando, eles ainda, são muitas poucas licitações, tem muita dispensa eletrônica, mas licitação não, eles ainda estão se capacitando, então, vão deixar ali para os últimos cinco minutinhos ali do segundo tempo, mas o ano que vem, quando entrar mesmo para valer, aí não tem para onde correr, e aí o PNCP, ele vai consolidar todas as licitações do Brasil, do Brasil. Então, já precisa parar nele, já, né? Já, com certeza, já vamos aprendendo a mexer, já vai lá, já pega as aulas do PNCP lá que eu coloquei, já vai fazendo as buscas, porque para o ano que vem a gente vai ficar nele, certamente a gente vai ficar nele. Eu não sei se tem tempo ainda, não estou nem olhando o relógio, tem algum tempo ainda ou não? Tem, tem mais quatro minutinhos. Até uma dificuldade que aconteceu, professor, esse fornecedor, que a gente foi, ele apareceu uma licitação aqui, assim que ele falou, na semana seguinte tinha duas licitações. Aí eu enfrentei uma dificuldade na parte do cadastro dele, até lá no curso, a senhora fala lá que dá para acessar a base do cliente, depois alterar a senha. Então, naquela parte ali, ele ficou meio assim de me passar a senha, uma coisa assim do GOV, porque como ela libera a senha do GOV, eu percebi que ele deu uma recuada. Não sei se tem uma outra forma de quebrar essa objeção, porque provavelmente isso vai acontecer com outros também. Sim, o acesso remoto. Oi? O acesso remoto. Na aula mesmo falou isso. Se você entrar lá no método Ecos, lá no módulo zero, logo de cara tem lá, uma das aulas tem assim, como fazer uma reunião online com o cliente e acessar remotamente a sua tela. E aí eu mostrei para vocês como usar ferramentas gratuitas, que eu gosto de usar o Zoom, mas pode usar o Google Meet, mas eu ensino no Zoom, que é gratuito, ali você faz a conta, o seu cliente faz ali, baixa, tá? Entra, ele vai compartilhar a tela. Eu até mostro, passo a passo, como você faz para ele compartilhar a tela. Você só vai dar uma autorização, ele compartilha a tela dele. E aí ele que vai fazendo, você vai falando para ele, ó, clica aqui, agora entra com a sua senha. Aí ele entra com a senha dele, não tem a senha nenhuma. Ó, agora vai ali, dados, controle de usuários, coloca os seus dados, confirma, pronto. Aí você vai começar a entrar com o seu CPF, com o seu GovBR, e aí já vai estar a empresa dele lá para você acessar e fazer o que você quiser. Ah, porque nessa parte eu senti um pouco de dificuldade, né? Eu vi até essa aula, mas eu senti um pouco de dificuldade. Então eu vou fazer esse passo a passo aí. Mas é bem simples, você pode fazer até com, chama, chama um amigo seu aí, algum colega de trabalho, e fala para ele, ó, liga o zoom aí que eu ligo aqui, né? E aí você faz com ele que você vai ver que é muito simples. Você já faz o primeiro. Eu, às vezes, como eu não tenho ninguém, eu faço comigo mesma. Eu entro num zoom aqui, entro na outra tela lá, que nem o final. E aí eu consigo, e eu vou, você faz ali, fez uma vez, acabou. Você vai ver que é muito simples. É mais fácil do que andar de bicicleta, eu te garanto. Ótimo. Você já deve ter falado no tempo, né? Deus, quatro minutos? Dois minutinhos, dois minutinhos. Dois minutinhos. Acho que era isso. Não, mas esses últimos dois minutinhos aí é só para poder agradecer mesmo, né? E parabenizar. Antes de contratar a ferramenta, eu estava pesquisando muitas, muitas outras ferramentas, né? E as aulas abriram o leque aqui para mim. A gente até, um tempo atrás, a gente tinha até desistido de trabalhar com licitação, né? Depois que eu comecei a trabalhar com as aulas, foi muito mais fácil de abrir o leque e ver que não é, é complicado, mas é algo que dá para você fazer, né? Olha, Isaías, e eu fico muito lisonjeada para você me falar isso, porque eu sei o que tem de potencial de pessoas como você, né? Que tem, né? Dá para perceber, só de falar com você, dá para perceber o comprometimento, o empenho que você tem aí em seguir, né? As aulas em estudar, estruturar. Não, vamos lá, eu quero mais. Ah, esse aqui, esse contrato é muito grande, mas aí eu vou representar meu cliente. e que deixam de participar, por quê? Porque realmente sozinho, o assunto, ele não é fácil, eu nunca falo que é fácil, eu sempre ressalto isso nas minhas... Não é, não é fácil, licitação não é fácil, mas ela não precisa ser o bicho de sete cabeças que faz você desistir de uma carreira como essa, de você ter ganhos significativos por conta de sozinho você não conseguir ali montar esse quebra-cabeça. Então, não é fácil, mas ela pode ser simples, com o passo certo ali para você acessar, para você seguir. E Isaías, olha, eu estou de olho em você, quero que você seja aqui o próximo Tubarão, que você volte aqui para contar dos resultados, porque com o vulto das instalações aí que você participa e que você vai participar, você vai chegar no patamar rapidinho. Ainda esse ano, inscreve aí, está gravado, né? É esse ano aí. Até dezembro, eu quero que você volta aqui, a gente vai fazer entrevista de resultado, vai estar com a plaquinha na mão, tenho certeza disso, continua no caminho que você está no caminho certo. Ótimo, então, professor. Valeu. Bom, Isaías, estou no meu tempo. Obrigado, professor. Prazer enorme falar com você, muito sucesso, continua aí e volta para falar com a gente, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para você. Para você também, Isaías, um abração, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.